Os charques marcham um a um, olê, olá Os charques marcham um a um, olê, olá Os charques marcham um a um, forte feroz, curva o tambor E todos marcham já, a brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham dois a dois, olê, olá Os charques marcham dois a dois, olê, olá Os charques marcham dois a dois, tigress toca, falta no tom E todos marcham já, a brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham três a três, olê, olá Os charques marcham três a três, olê, olá Os charques marcham três a três, rameiros, fratos, fará estremecer E todos marcham já, a brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham quatro a quatro, olê, olá Os charques marcham quatro a quatro, olê, olá Os charques marcham quatro a quatro, sal, batuco, atengo, lengo E todos marcham já, a brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os charques marcham cinco a cinco, olê, olá Os charques marcham cinco a cinco, olê, olá Os charques marcham cinco a cinco, olê, olá E todos marcham já, a brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Boa bi, bum, bum O o o Vamos, Sharks. Está na hora da soneca. Cinco baby sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Mamãe chamou o doutor e o doutor falou. Chega de sharks pulando no colchão. Quatro baby sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Mamãe chamou o doutor e o doutor falou. Chega de sharks pulando no colchão. Três baby sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Mamãe chamou o doutor e o doutor falou. Chega de sharks pulando no colchão. Dois baby sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Mamãe chamou o doutor e o doutor falou. Chega de sharks pulando no colchão. Um baby sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Mamãe chamou o doutor e o doutor falou. Manda o sharks pra cama por favor. Bom dia, sharks pulando no colchão. Um deles caiu e se machucou. Bom dia, Sharkies! Vocês trouxeram seu álbum de fotos familiar? Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Baby Shark Mamãe Shark Papai Shark Vovó Shark Vovó Shark Somos Shark Pequenos Shark Baby Shark Somos Shark Pequenos Shark Somos Shark Baby Shark Aran Prontüssi Tchau, 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 tchau Itzibit-aranha, tchau, 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 tchau Itzibit-aranha, a festa começou Todos fantasiados brincam de montão Vem lá de longe, chama sua atenção Itzibit-aranha, ninguém reparou Itzibit-aranha, a escorrega trepou Guai passou correndo e o copo lhe jogou Doe resbalou e a escorrega desceu Itzibit-aranha, de novo ele tentou Tcham 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 Itzi Bitsa Aranha Tcham 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 Itzi Bitsa Aranha quis juntar a festa Um balão ele pegou e quase chegou A mãe sem querer o balão estourou Itzi Bitsa Aranha de novo ele tentou Itzi Bitsa Aranha uma corda lançou Fez uma abordagem e o leme ele tomou Todos aplaudiram loucos de emoção Itzi Bitsa Aranha a festa começou A Mãe de novo ele tentou Rama e dedo, rama e dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Rama e dedo, rama e dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Uai, dedo, uai, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Uai, dedo, uai, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Sal, dedo, sal, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Sal, dedo, sal, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Tá gostando, tá gostando, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Tá gostando, tá gostando, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem!